E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realizou aí uma live para discutir as perspectivas climáticas para a próxima safra. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Coordenador de Produção Agrícola da CNA, Maciel Silva. Maciel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao De Olho no Clima. Aliás, a live acabou agora há pouquinho, né? O que você pode trazer de novidades pra gente aí? Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Pois é, então, as novidades elas estão muito atreladas aí a boas perspectivas para o desenvolvimento da próxima safra. Então, apesar de ter uma possibilidade de ocorrência de laninha aí até 66%, como o próprio Francisco falou na nossa live, Francisco participou aqui agora há pouco do programa, então tem uma tendência de certa forma positiva aí para as principais regiões produtoras do país. A preocupação, ela vai um pouco relacionada aí à região sul com a possibilidade de um período mais seco, né? Se confirmada a ocorrência da laninha, mas e também como parte aí de Minas Gerais e São Paulo, se confirmada aí a ocorrência de veranico lá para fevereiro, janeiro do ano que vem, que é um período determinante aí para muitas culturas, né? Que inclui a cana-de-açúcar e o café, que já foi muito afetado nessa safra, que nesse período do ano aí está no período de desenvolvimento e enchimento de grãos. Mas, de forma geral, o cenário é bastante positivo aí no que se refere à precipitação. Então, esperamos aí confirmação de safra, recordes aí para algumas culturas e para outras nem tanto, mas pelos efeitos da ocorrência dos eventos climáticos de 2021 ainda. A gente observa, né, Marcel, que infelizmente essas mudanças do clima têm afetado bastante até mesmo o aspecto de produção, porque o produtor tem que ficar o tempo todo aí fazendo uma gestão do clima, tentando entender como é que vai ficar a questão do plantio, e ele não pode olhar só para aquele momento, ele tem que olhar também para a frente, né? Ou seja, ele não sabe nem bem o que vai acontecer, mas essa gestão tem que ser um pouco meio que futurista para ele não perder tantas oportunidades, né? Como é que vocês têm conseguido orientar os produtores nesse sentido também, quando se fala de gestão do clima? Então, Marcelo, obviamente, além de toda essa busca de transferência de informação, de trazer aí profissionais capacitados, né, para trazer essas prospecções relacionadas ao clima, que a gente julga que é muito relevante, a gente tem tentado inserir, como você falou, dentro do processo de gestão da propriedade, outros fatores, obviamente, que não estão no controle do produtor, mas que, de certa forma, ele pode amenizar os danos. Então, aí, a busca do aprimoramento do seguro rural, seja ele aí ancorado no zoneamento agrícola de risco climático, bem como a própria gestão de preço, né? Ter um controle, ter uma noção racional aí da venda futura dessas produções, que é um problema que a gente viu, inclusive, nessa safra. Produtores de soja, por exemplo, que venderam produtos antecipados e depois teve aí a verificação de escalonado de preço e deixaram de receber um valor que poderia ter aumentado a receita desses produtores, da mesma forma, produtores de café. Ou seja, o que a CNA tem feito, ela vai de encontro a esse processo de transferência de informação, de orientação aos produtores, né, de tentar levar informações mais atualizadas possíveis, além disso, de estruturação de políticas públicas que estão ancoradas, né, a esses fatores climáticos, a esses indicadores meteorológicos, para que o processo dele de plantio e condução da lavoura possa ocorrer aí, seguindo as melhores orientações possíveis dentro do escopo das políticas públicas e ele possa ter segurança de fazer o que ele faz de melhor, que é produzir alimento aí para a nossa população. Com certeza, né, e é o que a gente espera, uma melhoria, porque o produtor, ele tem que realmente ter qualidade, né, dos grãos. Aí, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar quais foram, então, as culturas mais afetadas, né, que vocês discutiram aí na live, o que os profissionais falaram a respeito disso e o que a gente tem de tendência, pelo menos aí até o final do ano, com relação à qualidade dos nossos grãos, né? Certo, em relação às culturas já afetadas, o milho de segunda safra, ele trouxe muita notícia, né, muita movimentação do setor, principalmente pelo fato de a gente ter reduzido aí o potencial da safra em mais de 20 milhões de sacas, que foi consequência aí do atraso do plantio nessa segunda safra, déficit hídrico durante o desenvolvimento, chiada no final do ciclo, café foi muito impactado por conta do déficit hídrico também, já era uma safra de penalidade negativa, que já seria uma safra menor, então uma safra aí que foi 22% inferior ao que se esperava. laranja também teve um impacto bastante expressivo, uma redução do potencial em torno de 26 milhões de caixa, e sem contar a cana-de-açúcar, que também sofreu com déficit hídrico de geada, que teve aí uma antecipação, tem ocorrido, né, uma antecipação da colheita, que obviamente vai ter um impacto aí na entre safra, principalmente no preço. Para as perspectivas futuras, a gente tem visto aí uma evolução do plantio, já em alguns estados, como o Mato Grosso já está com 6% da área plantada, milho e primeira safra na região sul, evoluindo de certa forma bastante positiva, com precipitações aí acima da média, conforme apontado aí para os especialistas na live, mas a perspectiva futura, ela é negativa, principalmente para o café, como consequência ainda desse ano, o café é uma cultura perene, que tem uma sobreposição, né, do desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento de fruto, então a safra de 2022, ela já foi comprometida pelos déficits de hídrico, que atrapalhou o desenvolvimento vegetativo, teve as geadas que afetou aí parte do sul de Minas, Cerrado de Minas, Alto Amogiana, Paulista, e sem sombra de dúvida, já vai trazer o impacto para a próxima safra, que a gente tem discutido no setor para o café, principalmente a preocupação aí, em relação ao grau de intensidade desses danos. Mas, de certa forma, o setor, principalmente com muito empenho da CNA, a gente tem buscado aí algumas alternativas para tentar amenizar esses danos aos produtores, como aí a reserva já de 1,3 bi do recurso do Funcafé, para esses produtores utilizarem na recuperação das lavouras para a próxima safra, se a gente tem discutido, estamos no processo de discussão interna, estruturação dessa linha de crédito para ser lançada, em relação à taxa de juros, garantias, volume de recursos disponibilizados para os produtores. Então, o que a gente tem de mais negativo para a próxima safra, possivelmente, vai ser o café, que já está com o dano instalado, cana-de-açúcar. Há uma certa preocupação, principalmente em relação ao centro-sul, para a região nordeste, as perspectivas são bastante positivas, e para os grãos, em geral, até então, o cenário tem desenhado, de certa forma, bastante otimista. Muito bem, Marcel, obrigado aqui pela sua participação, lembrando que a live continua disponível para quem quiser assistir. Terminou ao vivo, mas ela está lá no canal da CNA, é só o pessoal procurar, que com certeza vai ter todas as informações. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa e atualizar aqui os nossos telespectadores de um assunto tão importante como esse. Eu que agradeço, Marcelo. A CNA está sempre à disposição. Obrigado. É isso aí, vamos voltar agora com o nosso Francisco de Assis, o nosso meteorologista, porque tem pergunta aqui dos nossos telespectadores chegando. A gente vai falar agora com o Olímpio, que é lá de José Gonçalves de Minas, lá na região nordeste de Minas Gerais. Francisco, ele quer saber se tem previsão de chuva aí para os próximos 15 dias na região. Bom, a gente perdeu o áudio aí com o Francisco de Assis, o nosso meteorologista. Assim que a gente conseguir recuperar aí o nosso áudio, a gente vai voltar a falar com ele para atender os nossos telespectadores. Recebendo a informação aqui que já restabelecemos o contato com o nosso meteorologista, isso aqui é tudo muito, muito rápido. Vamos lá, Francisco. Então, atendendo aqui os nossos telespectadores, o Olímpio de José Gonçalves de Minas, lá da região nordeste de Minas Gerais. Ele quer saber se tem previsões de chuva para os próximos 15 dias lá na região. Então, Marcelo, vai ter uma mudança boa no sinal da atmosfera aí. A frente fria vai subir um pouco mais para norte, pegar a parte centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, e vai trazer boas condições de chuva lá para a região dele lá, mais ou menos aí a partir do dia 9, dia 10, e aí a gente vai ter pelo menos aí uma semana de chuva, com dias consecutivos de chuva, chuvas bem significativas ali, assegurando para a região dele lá. Então, a partir desse final de semana, praticamente em diante, já começam as condições de mudar o tempo lá para a região dele, apavorecendo a boa chuva lá na região. Volto a você aí. É isso aí, Francisco. Tem mais participação de telespectador aqui. Agora o Jardison, lá de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, fica próximo ali à fronteira com a Paraíba, Francisco. Ele quer saber quando as chuvas devem chegar por lá. Esse é onde é que é lá? Jardim de Piranha, Marcelo. Lá no interior da Paraíba, lá no sertão. Realmente a chuva para lá agora não está chegando para lá, não. Vamos ver se na próxima semana, quando as chuvas subiram um pouco mais para a Norte e pegar ali na Bahia, oeste da Bahia, pegar algumas regiões da Mato Piba, no decorrer da próxima semana, aí vamos ver se já chega alguma chuva lá para o interior oeste da Paraíba lá. Mas ainda está remota essa condição. Isso deve acontecer aí lá para depois do dia 15 em diante, mais ou menos, para dar essa condição da chuva. Volto a você aí. Certo, Francisco. Mais telespectadores aqui, audiência no programa. Olha, o Cleiton de Votoporanga, lá no interior de São Paulo, cidade linda que eu já morei. Pergunta como é que fica o clima por lá para essa quinta-feira. Eu sei que é muito quente por lá, hein? É realmente muito quente lá, viu, Marcelo? Temperatura lá elevada, agora a tarde deu em torno de 38 graus lá, mas a gente tem uma previsão lá de começar a chover aí para essa quinta-feira, né? Dando pancada de chuvas e trovoada, não está descartável as condições de temporais na região lá, não. Então, vai ser favorecida as condições de temporais com vendavais e também não está descartável a condição de queda de granizo, né? Nessas primeiras chuvas, logo assim, até com essas temperaturas elevadas, favorece aí a condição de queda de granizo. Depois, fica só a condição de chuva sem a queda de granizo. Volto a você aí. É isso aí, Francisco. A gente sabe que é uma região ali muito quente, tem bastante plantação ali de laranja, limão, tem também muito cultivo de cana-de-açúcar por ali também. E estavam acontecendo grandes temporais, né, para aquela região. Francisco, muito obrigado aqui pela sua participação no Diolho no Clima e até amanhã aqui com a gente, hein? Obrigado a você também, Marcelo. Obrigado a todos aí. Desejo aí uma ótima quinta-feira para todos. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua atenção a todos os nossos telespectadores que participaram do programa hoje também. Uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Band, a grife da notícia brasileira. Eu volto às oito e meia com a Agronoite. Tchau. Tchau.